Hoje é dia de Fla-Flu, né Cris? É verdade, falando isso, vamos dar uma olhada aqui na tabela pra gente ver o seguinte, eles estão empatados aqui, né? Só que se o Fluminense ganhar, ele pode passar aqui pra terceiro colocado, porque tem mais número de vitórias que o Flamengo. Flamengo não, se ganhar não chega a terceiro colocado. É muito legal. Agora, vocês sabiam que o Flu é pai do Fla? E haja festa no Maracanã e em toda a cidade. Autoriza Luiz Carlos Félix, partiu o Zico de pé direito, a gol! Olá, tudo Zico! Flávia Galera, o primeiro lá no Maracanã, uma festa! Você aí de casa, sabia que o Flamengo é filho do Fluminense? Uma história centenária. Você conhece? Não, sinceramente não, não sabia disso. Não sabia não, por que isso? Um clássico tão importante que virou arte. Dois grandes rivais, o mesmo DNA. Um veio do outro, você sabia? Ah, sim. Vejo que eu não sei, né? Quando jogava no Fluminense, jogava um Fla-Flu, dificilmente a gente entrava no Maracanã com menos de 180 mil pessoas. O São Lu, podem pagar! Rua do Catete, Rio de Janeiro, número 186. O prédio antigo, hoje, é um hotel. Aqui, em 1911, há 100 anos, foi realizada uma reunião histórica. O futebol brasileiro jamais seria o mesmo. Tudo começou no dia 21 de setembro, na Pensão Almeida, rua do Catete 186. Ali se reuniram nove jogadores do Fluminense, que estavam insatisfeitos com a direção do clube. A proposta, formulada no encontro, e ali tudo teria que ser decidido, é a debandada geral. O Fluminense, campeão carioca de 1911, tinha quase um time inteiro de insatisfeitos. Barrado da equipe titular, o atacante Alberto Borguert era o líder do grupo dissidente. No dia 3 de outubro, os nove pediram demissão das laranjeiras. O destino foi o Flamengo, até então um clube apenas de remo, esporte muito popular no Rio naquela época. Em assembleia realizada no Flamengo, a 8 de novembro de 1911, Borguert, o líder da turma, expôs aos associados rubro-negros a proposta já aceita por seus companheiros de se criar no clube uma sessão de futebol. Até o fim daquele ano, o Flamengo seria também um clube de futebol. O próximo desafio seria enfrentar o antigo time. E o primeiro Fla-Flu já nascia histórico. Alberto Borguert, pivô da confusão, estava em campo no jogo que aconteceu em 1912. O Fluminense venceu por 3 a 2. Depois de se aposentar, Borguert virou médico e chegou a ser presidente do Flamengo. Morreu em 1958. Cortou na perna esquerda, já na grande área, mais um corte, Ailton Lindo lance. Gol! É do Fluminense! Olha o Bebeto, com ele o Vica, bateu, Bebeto, gol! Gol! Bebeto! Pode entrar, senhor. A reportagem do Esporte Espetacular encontrou no Rio de Janeiro o neto de Alberto Borguert. Luiz Soares Brandão Filho lembra com carinho das histórias do avô. Ele adorava futebol. Ele adorava. Agora ele era mais torcedor do Flamengo ou do Fluminense? Ah, do Flamengo. Mas ele gostava do Fluminense. O que eu acho legal nisso é que o grupo se mobilizou a favor dele. Então ele tinha realmente uma liderança grande. Isso dava para perceber mesmo eu sendo criança. Desde a centenária briga foram 375 confrontos. A vantagem do Flamengo é discreta. 124 vitórias contra 119 do Fluminense. Hoje, a história que começou na Rua do Catete terá mais um capítulo. Eu fico imaginando se ele pudesse imaginar o que ia ser cadeado aí. O que ia passar na cabeça? Negócio incrível, né? Certamente nenhum daqueles nove tricolores que trocaram de camisa há 100 anos imaginavam estar criando o time mais popular do Brasil. E muito menos que acabariam criando a tal mística do Fla-Flu. E muito menos que acabariam criando a tal mística do Fla-Flu. E muito menos que acabariam criando a tal mística do Fla-Flu. E muito menos que acabariam criando a tal mística do Fla-Flu. E muito menos que acabariam criando a tal mística do Fla-Flu. E muito menos que acabariam criando a tal mística do Fla-Flu. E muito menos que acabariam criando a tal mística do Fla-Flu.